Olá, eu sou Carlos Eduardo Prado e você fica agora aqui na TV10 com o Giro de Notícias. Acompanhe comigo os principais destaques. O Tribunal de Justiça de Goiás determinou que o Facebook remova fotos e vídeos do corpo do cantor Cristiano Araújo dos servidores da rede social, além do aplicativo de mensagens WhatsApp. A decisão foi contrária ao pedido da empresa Facebook Serviços Online do Brasil, que tinha recorrido da sentença dizendo ser impossível cumprir a decisão por não responder pelos interesses do aplicativo no país. Para a defesa do pai do artista João Reis de Araújo, a empresa também tem autonomia para apagar as imagens do WhatsApp, uma vez que as redes sociais integram o mesmo grupo econômico. O advogado Rafael Maciel afirma que a negativa da relação indicaria que a empresa estaria operando de forma clandestina no Brasil. Cristiano Araújo e a namorada Alana Moraes morreram em um acidente em junho de 2015 na BR-153 em Morrinhos, enquanto voltavam para Goiânia depois de um show. O cantor, no entanto, teve imagens do corpo na necropsia e até no velório divulgadas na internet. A briga judicial entre a família do cantor e as plataformas se estende há cerca de sete anos. Em 2021, por exemplo, empresas de busca na internet e uma rede social foram obrigadas a excluir imagens do corpo de Cristiano Araújo sob uma multa diária de R$ 10 mil. Na época, a juíza Patrícia Bretas entendeu que as fotos e vídeos lesavam a imagem e moral de toda a família do artista. Nesta terça-feira, o número de mortes provocadas pela gripe chegou a 12 em Goiás. Segundo a secretarista do Auto Saúde, a nova vítima é um idoso de mais de 60 anos que faleceu devido às complicações do vírus H1N1. Até a última quinta-feira, data em que foi registrada a 11ª morte no estado, seis cidades concentravam as vítimas fatais da gripe, sendo três em Goiânia e Senador Canedo, duas em Jataí e as cidades de Iporá, Nova Roma e Guapó com uma cada. As idades das vítimas variam entre 5 meses e 60 anos, de acordo com os dados divulgados. Com o aumento no número de mortes, a secretaria reforçou a necessidade da imunização do público-alvo da campanha de vacinação, para diminuir as chances de novas vítimas serem registradas. Goiás atualmente tem sofrido com a baixa procura pelo imunizante. O Brasil queimou mais de 185 milhões de hectares entre 1985 e 2022, uma extensão que representa a soma de toda a área da Colômbia e do Chile. Esses dados, que estão em um levantamento divulgado pelo MapBiomas nesta quarta-feira, foram obtidos a partir de imagens de satélite. Com essa taxa, é possível dizer que cerca de 21,8% de todo o território nacional foi consumido pelo fogo neste período. Assim, em média, a cada ano, a área queimada no Brasil equivale ao tamanho de Suriname, cerca de 16 milhões de hectares. Ainda de acordo com o levantamento, a área afetada pelo fogo varia entre os seis biomas brasileiros. No quadro geral, quando comparamos o percentual de área consumida pelas chamas em relação à área do bioma, Pantanal e Cerrado encabeçam o ranking. Os dados trazem um cenário alarmante e ligam alertas às autoridades responsáveis para a intervenção imediata no controle das queimadas e na preservação da fauna e flora do país. A Ucrânia está trabalhando com o FBI e empresas dos Estados Unidos para coletar evidências de crimes de guerra cometidos por russos. O trabalho inclui a busca em informações de celulares, análises forenses de amostras de DNA, além de análises de partes de corpos coletados nos campos de batalha. Um agente do FBI disse que trabalhou no último ano e meio para ajudar a Ucrânia a também identificar colaboradores e espiões russos operando no país, além de forças russas que operavam fora de Kiev no momento da invasão. Empresas e autoridades de segurança dos Estados Unidos têm sido um dos principais parceiros da Ucrânia em seus esforços para se defender de ataques cibernéticos russos, contra os quais luta desde pelo menos 2015. O chefe do Departamento de Segurança da Informação Cibernética do Serviço de Segurança da Ucrânia disse que, embora o número de ataques russos contra a Ucrânia tenha crescido ultimamente, nos últimos meses eles têm se tornado mais direcionados. E o Giro de Notícias vai ficando por aqui, mas sempre fique ligado nas nossas plataformas digitais aqui da TV10 para ficar sempre bem informado do que acontece em Goiás, no Brasil e com as notícias internacionais.